PT declara apoio a Guilherme Boulos como candidato a prefeito de São Paulo em 2024. Olá, eu sou o jornalista Fábio Gomes. Inscreva-se, siga-me e faça um profissional da comunicação muito feliz. O Partido dos Trabalhadores oficializou o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O presidente da sigla no Estado, o deputado Kiko Seleguim, confirmou a informação. O anúncio do apoio do PT a Boulos ocorreu na tarde deste sábado 5 de agosto, em evento com a presença da cúpula petista e do PSOL, além do próprio pré-candidato socialista à Prefeitura Paulistana. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, revelou a alta possibilidade de um nome do Partido dos Trabalhadores compor a chapa como vice.